Nós precisamos ver que a mulher não somente deve auxiliar, mas também deve cooperar. Isso algumas vezes já compartilhamos. Cooperar significa trabalhar junto. Cooperar significa que sente também a responsabilidade. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Paulo faz um chamamento, dizendo que nós, na qualidade de cooperadores com ele, também nos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Nós não podemos receber em vão a graça de Deus. Se Deus nos deu um dom, se Deus nos capacitou pela sua graça, nós não podemos receber em vão aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus depositou em nós. Isso significa, amadas irmãs, que vocês não podem assumir um papel de não ser auxiliador. Se você falar, eu não quero ser auxiliadora, você estará recebendo a graça de Deus em vão. Não podemos receber em vão a graça de Deus. E ainda mais, se dermos uma olhada em 1 Coríntios, capítulo 3. Versículo 9. Nós temos o seguinte. Porque de Deus, de Deus, somos cooperadores. Labora de Deus, edifício de Deus, faz nós. De Deus somos cooperadores. Então, amadas irmãs, vocês não são somente auxiliadoras, mas também cooperadoras. Isso é muito importante. Porque, muitas vezes, quando olhamos a questão do papel de auxiliadora, é como se estivéssemos numa atitude passiva. Se precisa de ajuda, estou aqui disponível, estou aqui para auxiliar. Significa o quê? Significa que alguém está fazendo algo e a gente pergunta. Você precisa de ajuda? Ah, sim. Tenha me ajudar. Isto é auxiliar. Agora, cooperar significa que também sente a responsabilidade. Daí tem uma atitude proativa. Significa que tem uma atitude, porque sente responsabilidade. Deus deu uma responsabilidade para o homem de cultivar e guardar o jardim. O homem deve guardar, porque Deus deu dons para o homem para guardar. Deus não deu tanto dom para o homem para cultivar. Por isso ele criou a mulher. É para auxiliá-lo. Mas, irmãs, no que se respeita a cultivar, cuidar da vida, vocês têm um papel extremamente importante. Seja em casa, seja na vida da igreja. Por quê? Porque possui uma missão. Primeira Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte. Toda via será preservada através de sua missão de mãe. Se ela permanecer em pé, amor e santificação com o bom ser. Aqui fala de missão de mãe. Isto é missão de gerar vida. A mulher foi dada uma missão, que é missão de gerar vida. Missão de dar à luz. Quando se dá uma missão, isso implica uma responsabilidade. Quando fala-se de uma missão, significa que Deus espera de algo. Porque confiou algo a alguém. Então, vocês, amadas irmãs, devem ter a seguinte percepção. Deus confiou algo a mim e espera de mim. É uma missão de mãe. É uma missão de dar à luz. Precisamos conhecer essa realidade. E aqui diz, fé, amor e santificação. Se ela permanecer em pé e amor e santificação com o bom ser. Significa que essa missão de mãe, essa missão de gerar, de dar à luz, está totalmente vinculada com esses três pontos. Fé, amor e santificação. Fé para receber o Senhor. Isso está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Esse princípio. Mas a todos quantos o creram, a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos os filhos de Deus, a saber, aos que creem em ser o nome. Está certo? Então, preste atenção, amadas irmãs, como foi falado anteriormente, essa missão de mãe, de dar à luz, não é somente no aspecto físico e humano, mas também no aspecto espiritual. É muito importante a mulher ter fé. Porque, tendo fé, infunde fé nos outros. E ao infundir fé nos outros, esses outros recebem o Senhor e se tornam filhos. Amém! E sabemos também que Hebreus 11, 6. Hebreus, capítulo 11, versículo 6, nos é dito que, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe ou creia que Ele é e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, preste atenção nessa missão de mãe, nessa missão de dar à luz, de engenhar a vida, é necessário fé. Segundo ponto, amor. O amor é para poder desfrutar do Senhor. Vamos dar uma olhada. Evangelho de João, capítulo 14. Versículo 21 e 23. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei. Versículo 23. Escondendo Jesus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. e meu Pai o amará. E viviremos para ele e faremos nele morar. Preste atenção, amadas irmãs, essa questão do amor. Quem é mais intenso em um amor? O homem ou a mulher? A mulher. A mulher tem muito mais sentimento. Nós vimos isso mesmo na criação dos filhos. O pai, o pai, o pai é mais curão, né? Não dá tanta atenção. Por isso que os filhos curam o pai e a mãe. Não é verdade? Qualquer coisa, fala com a mãe. O pai, o pai, o pai, o pai. Por quê? Porque as mulheres, né? Tem mais sentimento. Nessa questão do amor. Mas preste atenção, o que fala é o amor? E leva a guardar a palavra de Deus. A guardar a palavra de Deus. Está vendo? Então, nessa missão, vocês devem dar atenção a esse ponto. É. Para poder incundir fé. Segundo, a questão de incundir amor. Vocês sabem, amados irmãos, aliás, amadas irmãs, vocês vão se lá no fim. Irmãos, vocês têm que conhecer, viu? A importância das irmãs. É o que a Bíblia está mostrando aqui. Amém. Amém. Olha só, nessa questão de incundir a fé. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Pela recordação que guardo, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide, em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Amém. Está certo? Então, ele está falando, Timóteo, essa, essa é a sua fé, sem fingimento, veio da sua avó e da sua mãe. Amém. Ele não encheu o pai aqui, está vendo? Ano para tanto, vocês têm solução de mãe. Amém. Glória a Deus. Amém. É. Amor. Nessa questão do amor, vamos à moneda. em Mateus 26. A partir do versículo 6, nos mostra o Senhor sendo ungido lá em Betânia. E aí, no momento que, essa mulher, trouxe um vaso de anabás, cheio de precioso bálsamo, e derramou sobre a cabeça do Senhor, todos falaram, que desperdício. Mas o Senhor disse, no versículo 10, porque como estáis essa mulher, ela praticou boa ação para comigo. Falou no versículo 11, que os pobres sempre os têm descomposco, mas a mim, nem sempre me têm. Pois derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu secultamento. Daí, em verdade, inclusive, com que for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. ali estava uma demonstração de amor que uma mulher teve para o Senhor. O Senhor disse, onde for pregado o evangelho, também tem que apagar esse fato. Amém! Amém! Por isso, olha, essa questão de mãe, essa questão de gerar vida, está ligada, está ligada à fé, está ligada também aqui ao amor. E, voltando para a porção de Timóteo. 1 Timóteo 2,15, fala também de santificação. vamos dar uma olhada em Hebreus, capítulo 12, mostra, versículo 14, seguindo a paz com todos e a santificação. Sem a cor, ninguém verá o Senhor. Essa questão da santificação é muito importante e é ligada geralmente às mulheres. Olha só, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 5. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus. Olha só a menção, santas mulheres. Então, essa questão da missão de mãe, essa missão de gerar vida está intimamente ligada à fé, amor e santificação. Por quê? Porque a mulher é o espelho da casa. a mulher tem um papel importante no plano de Deus porque é aquela que cuida do aspecto da vida. Provérbios 14, versículo 1. A mulher é sábia edifica a sua casa, mas é insensata com as próprias mãos a tem. Aqui, não fala do homem edificar a casa, fala da mulher edificar a casa. está vendo? Olha a importância que vocês, amadas irmãs, têm aos olhos de Deus. Esses versículos são da palavra de Deus, não são minhas palavras. Por isso, vocês devem ver o valor que possuem diante de Deus. e ainda mais, se nós demos uma olhada em Provérbios 31, na parte que fala da mulher virtuosa, eu gostaria que somente a partir do versículo 10, eu gostaria de somente tocar alguns pontos, amadas irmãs, para que vocês vejam os dons que Deus deu a vocês. E você deve crer que você tem esse dom. Porque Deus nunca faz coisas pela metade. Versículo 10 diz Provérbios 31, 10, Mulher virtuosa, quem achará o seu valor muito excede o de fina joia. Olha só, essa palavra de Deus que vocês, amados irmãs, têm um valor que excede o de joia. Vocês têm grande valor. Grande valor. diga para a irmã, que nós temos grande valor. Muito valor perde. Que o seu valor excede de muito de finas joias. significa o quê? Quando Deus olha para você, Ele enxerga uma joia. Pode ser que seu marido não veja isso. mas o Senhor vê. Ele diz, olha só, ele está naquela casa. Olha a joia. Por quê? Porque não é a joia que gera vida. Mas por que Deus considera a joia? Aí tem uma série de razões. Por que Deus considera a joia? Versículo de coração que seu marido confia nela. confia nela. É alguém com quem se pode confiar. Porque é auxiliadora e nobre. Lembre-se sempre disso, amada de paz. Lembre-se disso. Deus confia em mim. Eu não posso desapontar. Ele me criou com esse dom. e eu preciso dar valor a isso. Versículo 12. Ela lhe faz bem e não mal. Você é uma mulher que faz bem ou faz mal? Deus criou a mulher para fazer bem. Amém. Fala para o irmão e para o Senado. Fomos criados para fazer bem a outras pessoas. amém. Eu quero mostrar esses pontos amados de russ porque nós queremos ser muito práticos. O inimigo quer que você faça mal. mas Deus a criou para fazer bem. Eu vou dizer uma coisa. Quando uma mulher quer fazer bem alguém sabe fazer bem. Mas quando quer fazer mal sabe fazer mal. é ou não é verdade? Quando uma mulher diz assim olha aquela pessoa tão boa eu vou ela eu vou recompensar sabe fazer mas quando eu vou me pingar sai da frente porque derruba tudo mas esse é o momento que você deve se lembrar eu fui criada para fazer bem eu fui criada para identificar a casa e não pegar o lar por isso eu não vou crer na mentira de satanás eu não vou permitir que ele me use do manicômio satanás vai colocar muitas coisas na sua cabeça mas você vai falar não para ele e você vai falar sim para o senhor nem 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 imagina esse monte de irmãs querendo fazer o bem ninguém vai segurar as igrejas no rio mas imagina esse monte quem é mais querendo fazer mal então vamos ver olha só olha só versículo 13 busca eu vou só citar alguns verbos busca essa é uma característica da mulher busca não é quando quer algo busca trabalhe com as mãos e as mulheres sabem trabalhar com as mãos olha que coisa linda aquelas coisas eu vi aquelas flores de papel ali fora né não essa coisa linda é versículo 14 dizia como na briga o medante de longe traz não somente busca mas traz versículo 15 diz aí na noite já se levanta a mulher se levanta ela vem aqui de longe da mãe de medo da tarefa examina mulher boa para examinar homem compra roupa tem tal coisa o que tamanho a gente aqui paga a mulher quer olha aqui olha o fiozinho aqui olha aqui está vendo está vendo aqui olha o descascadinho aqui homem não vê o fiozinho não vê o descascadinho não vê nada mas a mulher vem a mulher e sai examinar vocês vão mirar com esses dons que nós não temos olha vocês são importantes quando eu quero examinar coisas eu deveria ser para mim não examinar da família porque eu não consigo ver eu não consigo ver coisas que eu não consigo depois ele diz adquire depois ele diz planta isso é o versículo 16 versículo 17 singe os frangos fortalece os braços a mulher é mais trabalhadora do que o homem porque nós vemos as mulheres que trabalham fora voltam para casa e tem que cuidar da casa o homem que trabalha fora quando chega em casa deita lá e já chega alcançado graças a Deus imagina se a mulher também deitar se falar eu também estou cansada imagina se passar fome versículo 18 ela percebe as irmãs são mais sensíveis que os homens está vendo o versículo são mais sensíveis versículo 19 estende as mãos versículo 20 abre a mão ao aflito e estende ao necessário são tudo bons sabe provérbios 31 eu não quero irmãs que vocês ao lerem sintam que isso aqui é uma lista de exigências de Deus muitas irmãs lêem isso aqui isso aqui e não vamos isso aí eu até vou desistir eu não sou essa mulher eu não quero que vocês lerem essa parte só esse ano vocês devem ler essa parte e dizer o seguinte Deus me criou com todos esses homens dita para o irmão que é o seu lado Deus me criou com todos você acredita ou não a questão é que esses homens estão enterrados estão ocultos mas você tem esses homens porque foi assim que Deus criou a mulher não diga isso não é para mim diga isso é para mim versículo 20 21 diz não tenha neve ou em todos algum vestido que dá significa que se preocupa em vestido se preocupa com a condição bom versículo 22 fala faz para si coberta as imbeces de mim significa o que também sabe cuidar de si porque até agora nós vemos cuidados dos outros e aqui mostra que também sabe cuidar das outras coisas então nós temos aqui um equilíbrio sabe cuidar de si e sabe cuidar de si e ainda mais no versículo 24 diz faz rouba vente da cita do versículo 25 a força e a dignidade são os seus vestidos enquanto não quer que amanhã não veja a força e a dignidade Deus deu a você para nós desde o que diz a escola com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua preste atenção na sua fé o que deve falar é isso que Deus determinou certo falar com sabedoria e ter a instrução da bondade na sua língua versículo 17 atende ao bom andamento da sua carne e não comigo pão da preguiça versículo 28 levanta-se seus filhos lhe chamam-lhe de coja seu marido a louca dizendo muitas mulheres procedem virtuosamente mas tu a toda sobrefúgia significa que aqui existe um conforo o papel que você tem diante de Deus enganosa é a graça do afonjura a mais mulher que tem o Senhor essa será a nova a mais a mais eu quero que vocês percebam que vocês foram criados com todos esses nomes não pense o contrário não diga eu não tenho esses nomes você tem diga eu tenho esse você deve crer nisso amém agora vamos dar uma olhada em salmo 68 versículo 11 o Senhor deu a palavra grande é a falange das mensageiras das roas novas falange é o corpo de infantaria se ele ficou um exército é muito interessante essa função cristal porque fala que o Senhor deu a palavra e existe esse exército das mensageiras das roas novas amém aos olhos de Deus Deus aqui mostra que vocês irmãs tem um papel importantíssimo na pregação do evangelho amém porque pregação do evangelho é geração de vida amém e mulher não economiza palavras a mulher fala com mais detalhes não é se existe alguma mensagem importante muitas vezes o Senhor fala para a mulher se perguntar para o homem o Senhor dá um recado digamos o Senhor fala meia hora para o homem daí pergunta dá para o homem o que Deus falou ele falou algumas coisas assim um milhão e o que Deus falou mas quando você pergunta para a mulher o que Deus falou se Deus falou meia hora ela leva três horas para o homem pode acrescentar certo mas também para inventar isso entender que Deus sabe ele falou assim para mim assim e aí entra um monte de detalhes e eu estava naquela posição e eu estava vestido com a roupa o que Deus falou mas o melhor é que se perguntar os detalhes o ventilador está ligado com o ventilador mas o ventilador ligado mas aqui é o que você não está ligado entendeu agora vamos ver algumas algumas porções entre eles escolher uma mulher para ser mensagem se não se não se não se não está implantando coisa ali não está tentando nada olha só Marcos capítulo 16 Marcos 16 versículo 1 passado o sábado Maria madalena Maria mãe de Tiago e Salomé compraram alônias para ir em no túmulo olhando viram que a pedra já estava removida pois era muito grande entrando no túmulo viram um jovem sentado ao lado direito versículo de branco ficaram surpreendidas de atemorizar agora preste atenção ao versículo 6 ele diz não os atemorizem os tais a Jesus o Nazareno que foi crucificado ele ressuscitou não está mais aqui fez o lugar onde tinha o posto agora preste atenção ao versículo 7 mas id dizei a seus discípulos e a Pedro ele vai adiante de vós para a Galileia e lá o vereis como ele o diz e saindo elas fugiram do sepulcro porque estavam possuídas de temor e desassombro e de medo nada dissera a ninguém isso aqui é um aspecto mas primeiro nós vamos ver um outro versículo mas preste atenção receberam a incumbência de dizer a seus discípulos amém tá agora vamos morar em no evangelho de João 20 versículo 17 17 recomendou-lhe Jesus isso falando como era madalena não me detenhas porque ainda não subi para meu pai mas mas vai ver com os meus irmãos e diz está vendo enviou-a como mensageira assim como havia enviado outras irmãs como mensageira e diz e lhe subo para meu pai nosso pai para meu Deus e vosso Deus então saiu madalena anunciando ao discípulo e o senhor e contava que ele me dissera estas coisas amados irmãs aqui nós temos um sentimento de Deus que Deus fale e ele espera que vocês amados irmãs eu sou mensageira as mensageiras das boas novas que possam transmitir a outros porque isso é geração divina e ainda mais nesse mesmo salmo 68 versículo 12 reis de exércitos despogem e fogem a dona de casa reparte os despojos isso mostra o que? o inimigo sendo derrotado o inimigo sendo derrotado eu gostaria de citar o seguinte em em Gênesis logo no início nós vemos a mulher sendo criada e depois a mulher não cumprindo o seu papel de auxiliar mas sendo um dos motivos da queda do homem a mulher sendo enganada por satanás acabou sendo acusada pelo inimigo e aí Deus determina a sentença por causa dessa queda mas o que nós precisamos prestar atenção é que Deus ao falar para a serpente ele fala uma coisa muito importante em Gênesis capítulo 3 versículo 15 eu quero que irmãs vocês prestem muita atenção nesse versículo Deus quando fala para a serpente ele diz impor inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e o seu descendente este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o palcanal preste atenção Deus determinou uma inimizade entre a serpente e a mulher significa o que? Deus estava falando para a serpente você abusou você é enganou ela cooperou com você no saindo mas de hoje em dia ela vai ser ser inimiga amém amém esta é a sentença que Deus determinou Deus determinou você como inimiga da serpente amém não a mim inimiga amém amém essa inimizade amém amém esse serpente tem medo disso por que? porque essa inimizade também é entre a descendência da serpente e o descendente da mulher isso significa que por meio da mulher Deus agora vai trazer a vitória amém se no inicio participou da derrota agora vai trazer a vitória amém glória a Deus você crê nisso? sim vocês são geradores de vida amém respondem diante de que? dá uma olhada em salmo 68 respondem diante de uma dona de casa amém você pode pensar que uma dona de casa pode fazer pode fazer muita coisa respondem diante de uma dona de casa porque essa dona de casa reparte os desportos significa o que? que tem a experiência da vitória amém e o que conquista o que ganha reparte o atraso amém esse é o papel importante que a mulher tem a mulher sabe e edifica a sua casa amém significa pelo fato da mulher ser podemos dizer assim esse centro da casa o que tem amor e com de fé amor e santidade vai dispensando as riquezas de Deus para os membros da família amém essa é a sua opção amém se você permanecer do lado do Senhor e usar os dons que Deus me deu essa vai ser a sua realidade amém e se crê nisso você é inimiga da serpente amém por isso que é importante o inimigo tem medo disso se a sua mulher for minha inimiga estou perdido amém é mas por isso que ele tenta até hoje enganar a mulher tem medo tem medo que a mulher assuma o seu papel o papel que Deus lhe deu que seria inimiga significa o que? na minha casa satanás você não entra amém nós precisamos ter essa visão em partida dos povos o que ganha compartilhar com o mundo eu quero agora dar uma palavra muito especial quero compartilhar com vocês um pouco a respeito do livro de Kutsch porque tem tudo a ver com o nosso tempo com o nosso dia e nesse livro de Kutsch nós tocamos alguns pontos que ajudarão tremendamente a gerar vida Kutsch Kutsch capítulo 1 versículo 1 começa nos dias em que julgavam os juízes o que acontecia nos dias dos juízes vamos dar uma olhada em juízes capítulo 17 versículo 6 naqueles dias não havia rei em Israel cada qual fazia o que achava mais rei há uma situação parecida com a de hoje o mundo de hoje as pessoas fazem o que melhor lhes parece por quê? porque não tem gente em 1 Samuel capítulo 12 versículo 12 quando Samuel fala para o povo ele diz o seguinte isso ainda era o lixo original da época dos juízes antes de começar o período da realeza diz vem eu posso naquela época o senhor devia ser o rei mas isso não estava acontecendo cada um fazia o que lhe parecia mais tempo juízes 18 1 também começa assim naquele dia não havia rei em Israel capítulo 19 versículo 1 naqueles dias em que não havia rei em Israel o último versículo de juízes juízes 21 versículo 25 naqueles dias não havia rei em Israel cada um fazia o que achava mais certo é como os dias de hoje cada um faz o que quer não é uma situação de caos não é verdade o mundo que hoje não é uma situação de caos cada um faz o que melhor lhe parece indo até contra Deus não é isso talvez nós possamos dizer talvez você diga Mão Miguel você falou até agora está tudo certinho mas você sabe o mundo que nós estamos vivendo hoje é um mundo tão difícil cada um faz o que quer como eu posso desempenhar minha missão por isso nós temos que ver o mundo que é você vai ver que nesse período um de nove a dez cada um fazia o que melhor lhe parecia tem a história de um governo que no mundo na verdade esse livro de Hude fala de duas mulheres no hélice no hélice e algo muito importante aqui existe um livro da Bíblia cujo nome é o nome de uma mulher livro de outro livro é livro de espécie e você sabe o que é, o que significa isso na Bíblia? tem dois livros, o nome de mulher você pode ver a importância desse livro e esses dois livros tem a seguinte característica as coisas estão ocultas por exemplo, o livro de Búdia é um livro cheio de amor não é? mas não há menção da palavra o livro de espécie é um livro cheio de Deus mas não há menção da palavra de Deus está oculto mas vamos dar uma olhada nesse livro de Búdia e aqui nós vamos tocar em certos pontos pois é que vocês pudessem então nesse período em que cada um estava fazendo o que melhor lhes parecia muito parecendo o que o jeito hoje tantas coisas aconteceram que diz nos dias em que julgavam os juízes houve fome na terra houve fome na terra isso é real e havia uma razão Deus estava disciplinando e também Deus estava testando e aí o que aconteceu? um homem de Belém de Jutá saiu a lidar na terra de Moab com sua mulher e seu bom espírito você sabe que Belém significa casa do povo mas estava tendo fome e esse homem foi para a terra de Moab deixou a sua posição Deus nunca ouviu o nosso povo e saísse da terra na verdade esse homem fugiu a disciplina é do Deus porque havia fome ele levou sua família esse homem se chamava Elimeleque sua mulher se chamava Noemi os filhos chamavam um malão e um frateiro de Belém de Cidade vieram até o imóvel e ficaram ali Elimeleque significa meu Deus é rei mas só tinha o nome que Deus era rei porque se realmente ele tomasse Deus como rei ele não sairia no meio da situação difícil algumas vezes também nós passamos por situações difíceis talvez em sua casa talvez até na vida da igreja você está você diz Jesus está faltando um bom não está com o meio nessa saída nunca é abandonar a posição nunca Ele merece ir para outra terra Noemi significa agradável Malon significa agora preste atenção ao nome dos filhos Malon significa grande fraqueza e quilhão significa definhado apesar dos dois do nome de Elimeleque ser meu Deus é rei e da Noemi ser agradável mas pelo fato de Elimeleque não tomar Deus como rei seus filhos olha só a realidade de seus filhos grande fraqueza e definhado significa o que? a vida vai se esparindo estava faltando geração de vida resultado foram para a terra que Moab versículo 3 morreu Emelete marido de Noemi ficou ela com seus dois filhos os pais casaram com mulheres moabitas era o nome de uma orpa e o nome da outra rute e ficaram ali quase dez anos então vamos prestar atenção a isso contado que é de grande importância ficaram dez anos resultado morreram também anos mas não e criou ficando assim uma mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido morreu nunca nunca saia da vida de Deus se sair vai morrer mas eu estou passando dificuldade calma é o teste de Deus para ver se você tem risa para ver se você tem chamamento e aí versículo 6 então se dispôs a ela com suas moras e voltou da terra de Moab portanto nessa conviu que o Senhor se lembrara do seu povo da lua de Pau está vendo depois de dez anos ela já tinha perdido o marido e os filhos daí só viu agora tem Pau em Israel então aquela falta de Pau era somente temporária era uma disciplina era um peixe agora precisamos ver o seguinte ela se encontra aqui no emílio se dispôs a voltar amém 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 para minha terra vou voltar para a porção que Deus me deu amém 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 e a partir daí começa uma história maravilhosa aleluia porque o homem que é decidiu voltar amém amém talvez você hoje uma demã esteja numa situação parecida com um inimigo você fugiu e se saiu perdeu o nome mas ouviu tem um pão na casa de Deus amém saiu pois ela com suas duas noras do lugar onde estiveram indo elas caminhando de volta para a terra de de lá versículo 8 diz de dormir e de voltai cada uma a casa de sua mãe e o senhor use convosco de benevolência como vós usaste com os que morreram e comigo senhor vos dê que sejais felizes cada uma em casa de seu marido e vejo-as elas porém chorarem ela estava voltando com as suas duas noras mas preste atenção se ela estivesse só pensando nela mesma estaria voltando com as duas noras e dizer pelo menos estou voltando com as duas noras e essas duas horas vão cuidar de mim e está tudo certinho mas preste atenção coração de Moebi ela não estava preocupada consigo mesma ela estava preocupada com o futuro de suas malas ela se importava com suas malas e ela falou pode para cada um para trás de sua mãe não você não se viveu com isso porque porque ela não não forme uma nova família pense no futuro de vocês ela se importava com o futuro dela ela não pensava só em si aqui está uma característica de uma mulher geradora de vida ela pensa no futuro dos outros ela não pensa em seu próprio futuro em seu próprio bem o que lhe traz vantagem ela ela queria que cada uma constituísse de novo a sua casa casando de novo porque sabia que voltando indo para Israel dificilmente elas se casariam porque casar com uma vida não era algo determinado do povo não é verdade mas Daena disseram não iremos com o povo Daena disse no versículo 11 voltai minhas vidas porquê irias comigo tenho ainda no meio de filhos para que vocês formarem tornai-te das minhas vidas embora porque sou grande demais para ter marido ainda quando eu tivesse tendo esperança ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos esperá-los eis até que viesse a ser grande abstentiei de tomar desmarido não filhas minhas porque por vossa causa a minha amarga o teu Senhor descarregado contra mim atuar a sua mão é de não você deve voltar a dizer nós vamos dizer não mesmo que tivesse um marido tivesse outro filho você não esperar até esse filho crescer para tomar o marido não não e ela diz assim porque por vossa causa a minha amarga o teu Senhor descarregado contra mim a sua mão significa Senhor me disciplinou descarregou a sua mão contra mim e eu sinto dores com amargura porque vocês estão sofrendo por minha causa está vendo esse sentimento eu não queria que essas outras agora sofressem por causa dela por causa que ela que é feito versículo 14 então de novo choraram em voz alta órfã com um beijo se despediu e sua sogra porém tudo se apegou agora uma foi embora disse disse noemi eis que tua cunhada voltou ao seu povo e ao seu Deus também tu volta após a tua cunhada preste atenção no que esse versículo 15 diz uma voltou voltou para o seu povo e preste atenção e aos seus deuses disse porém hoje não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir porque aonde quer que fores irei eu onde quer que pousares a mim pousarei eu teu corpo é o meu corpo o teu pé é o meu aqui nós temos alguém essa última ela foi ganha por Noemi pela atitude de Noemi pelo viver pela condição de Noemi ela disse eu quero ser o seu povo e eu quero ter o seu Deus aqui nós vemos que Noemi gerou uma vida que é o dia amém isso é algo de grande importância onde quer que morres morrerei eu e aí serei sepultada faça-me o Senhor o que venha prover se outra coisa que não seja morte a me separar do dia aqui só firme determinação e rúti mudei mudei de povo mudei de Deus e rúti era uma moabita e essa moabita olha só o que Deus determina é respeito dos moabitas eu ter o nome 23 versículo 3 nenhuma bonita ou moabita entrará na assembleia do Senhor nem ainda sua décima geração entrará na assembleia do Senhor eternamente olha só o versículo 7 não aborrecerás o edomita pois é teu irmão nem aborrecerás o egípcio pois estrangeiro fosse na tua terra os filhos que eles nascerem na terceira geração cada um deles entrará na assembleia do Senhor preste atenção para edomitas e egípcios a partir da terceira geração poderia entrar na assembleia do Senhor mas vai no habita nem depois da décima geração significa o que? essa noite que era no habita disse mesmo que eu não mereça estar na assembleia do Senhor depois da décima geração mesmo assim eu quero ser o Senhor povo eu quero o Deus talvez amada irmã você se sinta como a pior das pessoas como uma no amém não tem chance nem na décima geração que entra eu quero dizer que tenha esperança amém amém resolvida para ir com ela deixou de insistir então ambas se foram até que chegaram a ver amém sucedeu que ao chegar em toda a cidade se comoveu por causa dela e a mulher dizia não é essa não é amém porém ela dizia não me chamei do amém chama-me amara porque grande amargura me tem dado todo poderoso de eu parti porém o senhor me fez voltar pobre porque pois me chamarei no em mim visto que o senhor se manifestou contra mim todo poderoso me tem afligido olha só voltava e tudo não disse esse no em mim e aqui diz que no em diz de tosa sair significa quando estava tendo fome na terra seu marido havia vendido as coisas e eles saíram numa boa condição não é que já estavam já na última da história embora não ah está tendo fome aqui não eu não quero sofrer vamos embora vamos vamos de pão tal de tos eu saí mas agora está voltando só mas preste atenção aquela diz não me chamais de mim o senhor se manifestou contra mim me chamou de mara porque eu tenho uma grande amargura mas preste atenção ela tinha amargura pela situação mas ela nunca foi amarga para o senhor ela estava sofrendo pela situação talvez você também tenha passado por isso sentindo de tudo eu tenho amargura mas nunca teve amargura contra o senhor essa foi característica de noemi ela tinha amargura contra a situação mas não contra o senhor ela nunca foi amada contra o senhor eles voltaram e era o princípio da colheita da cevada aí no capítulo 2 diz que eles tinham um parente chamado Boás o versículo 2 diz assim culte a uma vida disse a noemi deixa-me ir ao canto apanharia espigas atrás daquele que me favoreceu eu disse vai minha vida olha só o coração agora preste atenção para o seu coração muito útil porque é claro ela estava numa situação difícil sabe comigo e olha só como essa culte foi curativa ela diz eu vou para o canto apanhar espigas eu não sei quem vai me favorecer esse coração eu tenho uma responsabilidade eu preciso sustentar a minha e a minha sorte está vendo olha só esse coração de auxiliadora e operadora esse sentimento de responsabilidade ela não ficou em casa deitada até que a sogra diz oh você está aí deitada vamos vai lá busca alguma coisa para a gente comer eu já estou velha não tenho mais força vai lá doceiro ela não esperou ela mesmo se prontificou ela se foi no versículo 3 chegou ao campo e apanhava os segadores por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz o qual era da família de Elimehete nessa essa casualidade era o arranjo superior não é? foi Deus dirigindo então amadas irmãs geradores de vida se você tem coração Deus vai guiar você para o Deus do céu e aí eis que Boaz veio de Belém e disse aos cegadores Senhor seja convosco respondendo amém o Senhor te abençoe depois perguntou Boaz ao servo encarregado os segadores de quem essa moça respondeu o servo essa é a moça Moabita que vive com o inimigo da terra de Moab disse-me ela deixe-me repuscar espigas a juntá-las entre as tabelas após os segadores assim ela veio desde pela manhã até agora está aqui menos um pouco que esteve lá então disse Boaz da Lúcia ouve filha minha não vai esconder em outro canto nem tampouco passas aqui porém aqui ficarás com a minha serva estarás atenta ao canto e cegarem irás após ela não dê ordem aos servos que te não toquem quando tiverem sede com as vasilhas e bebe do que os servos tirarem aqui Boaz representa o Senhor nós somos a Lúcia olha só o coração do Senhor então o Senhor nos conduz para o campo dele e aí o Senhor diz para nós não dá a colher em outro canto não fiz que comida em outro canto esse filho não quer gerar vida fique no canto do Senhor não busquem um pouco e aí Boaz diz para elas se tiver sede vai para as vasilhas pegue o seu servo tirar isso é vida da igreja não é fica com o meu servo mas você vai que é água e também você vai que é comigo eles vão cuidar com isso daí ela inclinando-se pois na terra lhe disse como é que me favoreces e fazes caso de mim sendo estrangeira respondeu de Boaz e lhe disse vem lhe contar tudo quanto fizeste a tua sobra depois da morte de teu marido e como deixaste teu pai e a tua mãe e a terra que nascesse e viesse para o povo e dantes não conheciam o Senhor que fricou teu feio e seja cumprida a tua recompensa do Senhor Deus real sobre cujas asas viesse buscar refúgio e aí disse Ana que me favorece muito Senhor meu pois me consolaste e falaste o coração que tu acerva nem se escondeu ainda como um que tu acerva então preste atenção que aí começaram a ter comunhão com a a pute e do as e a hora de comer versículo 14 e bota e disse chega te é para aqui e comendo o pão mora no vinho que eu voltava ela se aceitou ao lado dos secadores e ele me deu grandes tostadas cereais ela comeu esse partão e ainda me sobejou para o apóstolo dando para ela o segredo de gerar pico é estar com o Senhor o Senhor vai nos dar a porção para nós podermos dar a porção para outras pessoas isso ocorreu quando ela voltou e deu para dormir o que havia recebido de paz isso é gerado nós não estamos aqui para estudar o domínio de hoje mas eu quero chegar ao final dessa história preste atenção por causa de Noemi não te foi ver e Ruth seguiu esse caminho que Noemi apresentou ela se tornou alguém conhecida pela sua virtude e o resultado foi que ela se casou com Boaz né já aí tiveram um filho chamaram o médium esse é o pai de Gessé que foi pai de David eu quero que você preste atenção na última palavra do livro de Gessé qual que é a última palavra do livro de Gessé então preste atenção amadas irmãs que era agora do livro numa época da época dos juízes onde não havia rei porque primeiramente havia uma mulher chamada do rei e depois uma mulher chamada contínua o resultado do rei da vida o rei apareceu amém então conserva nessa época de juízes quando o livro de juízes enfatiza tanto que não havia rei ouve aqui nos é contado a história de uma mulher uma história simples mas que trouxe o rei seja uma noite de hoje e traga a vida amém amém e essa noite foi mencionada na genealogia de Jesus Cristo uma mulher geradora de vida é mencionada na genealogia do Senhor o que significa a genealogia do Senhor significa aquelas pessoas pessoas que tiveram participação na vinda do Senhor na primeira vez hoje você amarelo sendo uma irmã geradora de vida você vai participar da genealogia do Senhor na sua segunda vida amém uma história simples talvez muito sofrida mas não tem sim e pelo fato de ser uma história sofrida não tem a valor no meio dessa situação de sofrimento lembre-se que o Senhor virá desgatado amém no meio dessa situação lembre-se o Senhor quer usá-la para trazer agora a vitória amém você pode pensar a minha vida é muito simples muito muito e sim aqui não teve nenhum palácio mas aqui está cheio pelo amor de Deus amém a presença do Senhor amém o resultado foi aqui amém o resultado foi agora nós temos um rei amém quem deseja ser uma mulher geradora divina amém quem deseja realmente ser e tenha esse coração de consagrar seu Senhor para ser usado pelo Senhor para trazê-lo de volta amém para que numa época como essa onde cada um faz o que quer possa você ser usado como aquele que traz o que quer amém quem deseja de coração gostaria que vence aqui para a frente eu vou orar para você amém quem não quer né quem não quer quem não quer o que quer não quer não quer me não quer não quer te dar se dá não quer se dá que subir em é pra que hoje é aqui não quer quem não quer ou pode você tem o que está não quer né não não pode nós agora demais fala não é cal Amado Senhor Nós estamos aqui Obrigado Senhor Por nos haver criado Grado para ser auxiliado Também cooperado Obrigado por nos haver criado De uma maneira tão especial Com tantos gols Senhor, nessa manhã Nós queremos lhe dizer Queremos usar e desenvolver Esses fãs que conseguimos ver Em prol do seu reino Em prol da sua casa Em prol da sua equipe Senhor, obrigado Por nos haver criado Obrigado Senhor Obrigado Senhor Por nos haver formado Senhor, nessa manhã Nós queremos nos agradar No meio de uma sociedade Na situação tão difícil O Senhor tem falado conosco Nós queremos ter essas mensageiras Nessa situação de tanto caos Senhor, Senhor Senhor, tu nos deste o poder de vencer o inimigo Senhor, nós queremos tomar posse Dessa manhã Senhor, numa situação Pedida como que hoje é indicada o que cada um faz o que quer Queremos fazer a sua vontade Para que, por nosso intermédio Para que, por nosso intermédio O rei Porque, por nosso intermédio Porque, sabemos Foi para isso que o Senhor nos pediu Receba a minha pessoa Me entregue a Deus Usa-me Como pensa Para todas as pessoas A minha volta Usa-me para te servir Ó Senhor Fazendo bem a todos que estão A minha volta Usa-me, Senhor Para dar mentimento A todos que estão A minha volta Usa-me para dar vestes A todos que estão A minha volta Senhor, usa-me Para o seu pleno Obrigado, Senhor Amadas irmãs Em nome do Senhor Que eu as abençoe Amém Para que seja Como doutes Amém Para que A bênção do Senhor Seja trazida A terra Amém Isso Fazemos Em nome do Senhor Amém Amém Aleluia Amém Amém Uma folha pra partir Escreve, pois, tua vontade hoje em mim Uma folha pra partir